Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje eu vou falar aqui de algumas concepts criadas pelo pessoal da comunidade, né? Que pra quem não sabe ainda o que são concepts, são conceitos criados pelo pessoal da comunidade, como que eu falei Porém não é nada oficial no jogo, né? É claro que algumas coisas a Epic Games já trouxe no Fortnite oficialmente totalmente inspirada nas concepts da comunidade É como se fosse uma ideia, né? Para adicionar no jogo no futuro, quem sabe, beleza? Bom, começando aqui com uma concept que eu achei muito interessante de uma suposta nova arma no jogo Que foi criada pelo usuário do Reddit chamado Just Some Guy on Reddit, beleza? Ele criou o que? Uma concept de uma arma nova no jogo, o chamado rifle de impulso, beleza? O que esse rifle faz? Como o nome já disse, era um rifle que causaria uma impulsão no jogador Como se fosse uma granada de impulsão, beleza? Vocês podem ver na imagem que a arma tem meio que um formato espacial, tá ligado? Sei lá Ele colocou aí embaixo que não liga para, tipo, como ela se parece, a aparência dela Porque o que importa realmente é o que ela faz, beleza? Ela mandaria os inimigos para o alto, ela impulsionaria os inimigos É claro que ela não terá nenhum dano direto Ou seja, você não pode atirar no cara, ele não vai perder dano Somente ele vai ser jogado para trás ou para a direção que você jogar ele, beleza? Então, por exemplo, se o cara está perto, vocês estão tretando lá perto de uma montanha Você pode usar esse rifle, né? De impulso perto dele Que ele é jogado para baixo e morre de queda, digamos assim, né? E vocês podem ver que nos detalhes dela, ela tem o mesmo alcance que uma shotgun tática Ou seja, você não consegue atirar com esse rifle de uma longa distância No cara que está lá longe e, tipo, ele ser impulsionado Somente de perto, obviamente, né? Senão, seria muito injustiça Eu achei essa arma bem interessante e ela também teria munição ilimitada, né? Então, você não iria se preocupar em ter munição para ela E ela teria um tempo de demora de 5 segundos para recarregar entre os tiros, né? Ou seja, você atira, recarrega em 5 segundos, atira novamente e assim por diante, certo? Eu achei essa arma bem interessante, né? Para falar a verdade, eu gostei Ela seria muito útil para o pessoal que gosta de fazer aquelas build battles, né? Que é onde você começa a construir locamente lá numa treta cabulosíssima E essa arma seria útil, né? Você está perto do cara, só joga ele de longe e é nóis, tá ligado? O cara morre de queda Ou também ela pode ser usada, como eu falei Vocês estão tretando Ou você vê um inimigo camperando perto de uma montanha Na frechinha, na beiradinha, né? De uma montanha Ou você só chega do lado dele, ó Tei! Com essa arminha, ele é jogado para baixo E acaba morrendo de queda Seria uma parada bem interessante Seria mais para trollagem também O cara até comentou ali embaixo, né? Do nome dela Está escrito assim Primeiramente usada para nocautear inimigos de estruturas altas, né? Em batalhas de construções E para o Dr. Lupo Digamos que Deixar o ninja putaço da vida, né? Porque, para quem não sabe O Dr. Lupo, ele é amigo do ninja Eles fazem stream junto E eles gostam de ficar se trolando, né? Então seria uma maneira de você trollar o seu amigo também Seria uma arma de trollagem, né? Também, para falar a verdade Porque você iria conseguir nocautear seus companheiros de equipe E isso também não será um ponto positivo Eu acho para a maioria dos players Eu sei que se você jogar com o seu amigo É que nem a granada de impulsão Eu duvido que você não fez uma trollagem com o seu amigo De jogar uma granada de impulsão perto dele E ele dar aquela voadinha, né? E essa arma seria aquela Não tem munição, né? É munição infinita Então Seria uma trollagem infinita, né? Então tem esse lado ruim, né? Eu falo ruim porque Eu sei, tem muitos que gostam de trollar Porém A maioria joga esquadrão sozinho Ou modo dupla sozinho E não gosta de trollagem Não gosta de ser trollado Prefere jogar mais sério Então esse será um ponto bem negativo até Dessa arma, beleza? Mas enfim Comente aí embaixo o que você achou A respeito dessa arma Eu achei a função dela bem interessante Mas talvez para Digamos que podia ter uma função Que você joga seus amigos Seu companheiro de equipe E ele não perde dano de queda Seria bem interessante, né? Por exemplo Você impulsiona seu amigo para frente Ele não perde dano de queda Seria uma maneira Legal assim De, sei lá De se locomover Mais rápido Ou de fazer algumas jogadinhas Bonitas também Bom, agora trocando aqui Tem outra arma de concept Que foi criada pelo usuário Chamado DJ PNG Que na verdade É essa imagem da arma Que para quem jogou Crossfire Ou para quem joga ainda Sabe que é exatamente A imagem da Sheetak, né? Que é a sniper silenciosa Lá do Crossfire O cara simplesmente Copiou e colou aqui Mas não importa a aparência da arma O que importa É que ele criou uma concept Que será uma sniper silenciosa, né? Ou seja Uma sniper normal Porém com silenciador E ela não teria o mesmo dano Que uma sniper comum, né? De bolt action Ou seja Aquela sniper que dá apenas um tiro Obviamente a silenciosa Não teria o mesmo dano Senão Seria completamente disparelho, né? O dano no corpo dessa arma Seria de 60 a 70 E o headshot De 200 a 210 Ou seja O headshot dessa arma Seria insta-kill, né? Não importa se o cara Está full escudo Full vida Ele iria morrer No HS dessa sniperzinha Na descrição dela Está escrito que Ela será muito mais silenciosa Que as outras Sniper E ela seria Uma sniper de bolt action Como eu falei Seria apenas uma bala Ou seja Você dá um tiro Recarrega Um tiro Recarrega Não seria que nem Uma sniper sem automática Que você pode dar Até 10 tiros Para depois recarregar Apenas um, beleza? Bom, achei essa sniper Bem da hora Para falar a verdade Porque eu gosto De sniper silenciosa Seria uma maneira bem da hora Os camper iriam adorar Isso aqui, né? Ficar camperando na moitinha Usando essa sniper Seria uma maravilha, certo? É claro que A aparência dela Como eu falei Full copiado Lá da Sheetec Do Crossfire Mas poderia ter Outra aparência Obviamente, né? No Fortnite Seria uma maneira legal Também de adicionar Uma nova sniper No jogo, né? Já que eles Removeram o Aco Recentemente Por que não adicionar Uma sniper silenciosa Poderia ter Mais ou menos A mesma função Eu acho até Que essa sniper silenciosa Poderia Não ter Esse insta-kill De headshot Poderia ser menos, sabe? Que nem uma sniper Seria uma tomática Você tira Tipo 150 de HP Num headshot Então Não seria tão Vantajosa assim Também de você Usar ela, né? E pro pessoal Que não gosta De chamar muita atenção Como eu falei, né? Essa sniper É perfeita, mano E eu acho que Isso encaixaria bem Até no estilo Do jogo Do Fortnite, né? Porque como eu disse Removeram o arco E o arco Tinha uma função De você causar Se eu não me engano 170 de dano De headshot E causavam 70 No corpo, né? Seria mais ou menos Que nem o arco Nessa sniper Porém, seria uma sniper, né? E o arco Ele também era silencioso E esse sniper Teria a mesma função É claro que Ela seria uma sniper Então teria uma precisão Maior, né? Ao longo alcance Todo mundo sabe que o arco Quando ele estava no jogo ainda Ele tinha uma precisão Meio estranha De longe Era muito diferente De uma sniper Você tinha que atirar Muito mais em cima Porque o alcance dele Era menor, né? Você tinha que calcular Bem melhor Por isso que eu era Terrível com o arco Tá ligado? Enfim, agora vindo aqui Para a última concept Dessa vez Não é de nenhuma arma É de uma concept Interessantíssima Criado pelo usuário Chamado CharlieB1011 Que é o jeito de você Testar a skin, né? Na loja Vocês podem ver aí Na imagem que tem a função Do Rex, né? Ele colocou como exemplo Tem a função De comprar agora A skin, né? Que tem na loja E teste de graça Ó, o que eu acho Dessa concept? Eu achei bem da hora A ideia dele Porém Tipo assim Eu acho que não devia Ter um tempo Para você testar Por exemplo Ah, eu quero testar Essa skin Eu tenho, sei lá Uma hora para jogar Com ela De graça Eu acho que isso Será muita injustiça Porque muitas pessoas Acabaram nem comprando As skins Eu vou testar Por uma hora E ficar testando E testando E sei lá Tem que ter um bom senso Então eu acho Que terá uma maneira De você testar A skin Mas não no jogo Você testar Num lobbyzinho mesmo Se por exemplo Numa salinha Não no mapa do Fortnite Numa salinha de teste Assim Uma salinha pequena Que você possa caminhar Com essa skin Ver ela de trás Ver ela de frente Testar com armas também Mas não no jogo Tá ligado Só uma sala de testes Mesmo Para o pessoal Que compra bastante skins Isso seria uma função Bem boa Porque eu sei que Muitas pessoas aí Já compraram skins E se arrependeram Achavam que ela ia ser A skin mais top Mas quando joga Não gostou dela E acha estranho Isso já aconteceu Várias vezes Que eu estou ligado Já vi vários relatos Disso aí Do pessoal comprar a skin Achar que ela é top E quando vai jogar Não é tão top assim Como aparece na loja Então eu acho que Essa função de testar De graça Será muito boa Mas é que nem aquela Parada de reembolso Que foi removido Que eu acho que irá voltar Epic Games comentou Que irá voltar Até agora ainda não voltou Eu sei que muita gente Está revoltada A respeito disso Mas enfim Eles colocaram Que você poderia Reembolsar até 3 itens Na sua conta E muitas pessoas Reclamaram Acharam que Tinha que ter Reembolso ilimitado Óbvio que não Porque imagina O pessoal compra a skin Reembolsa Compra outra E ficar reembolsando toda hora É tipo Epic Games Ia sair do prejuízo Então essa maneira De você testar A skin no jogo De graça Pra mim É inválida E também é injusta Porque muitas pessoas Irão testar E nem irão comprar depois Por isso eu creio Que poderia existir Uma salinha Tipo pequenininha De teste Pra você caminhar E testar com armas Mirando E tudo mais Pra ver como é que fica A sua skin Tá ligado Enfim Nessas foram as 3 concepts Aqui que eu separei No vídeo de hoje 2 concepts de armas Uma de uma sniper silenciosa E a outra de um rifle De impulsão Totalmente diferenciado E essa concept aqui De você testar A skin gratuitamente Beleza Mas na moral O rifle de impulsão Seria muito usado Pelos trolladores Agora parei pra pensar O pessoal Iria nocautear Amigo Que é uma belezura Certeza disso Os caia troll Vão ficar felizão Se essa arma Realmente for Adicionada no jogo Comente aí embaixo Sua opinião A respeito Dessas concepts Que eu ficarei muito feliz Em ler a opinião Da comunidade Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que eu irei deixar O link Das concepts Na descrição Caso você queira Conferir mais a fundo Beleza Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Porque não custa nada E vai me ajudar muito Vai me deixar muito feliz Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui